Rapaz, rapaga, vamos lá, tinha tempo que eu não gravava né cara, então vamos analisar a bagunça aqui que eu fiz, tá zoadaça a mesma coisa hein, olha que maluquice que eu fiz cara, vamos apagar um pouco aqui né, olha, saca só, caixotinho aqui, já foi rompido pra cima, não tem necessidade de existir isso aqui, a entrada como eu disse, long né, pra quem quisesse obter um lucrinho aí, beleza, apagar esse trem aqui, isso aqui aqui, vamos botar a borrachinha né, melhor, isso aqui apaga, aqui não tem necessidade, esse daqui eu vou apagar, essa linha de oco já foi rompida, então não tem necessidade nem de existir, nem o oco em si, não tem necessidade de a gente sempre ficar lembrando a existência desse oco, tô apagando o fibonacci, apagando tudo aqui cara, apagando as flâmulas aqui que ele fez, essa cuia aqui já foi superada, né, essa cuia já foi superada, essa LTA já pode desconsiderar, já tem um bem, um bom tempo que ele tá acima dessas LTBs, então eu vou desconsiderar essas LTBs aqui, tá, pode ser que a gente volte mais pra frente, tá certo, essa pequena LTB ele já desconsiderou, tá nem aí, tá, olha só tudo isso aqui, bandeirinhas, flâmulas, outra bandeirinha aqui, uma bandeirinha, que fez com que o preço caísse, mas depois voltou a subir, maravilha, outra bandeira, lembra que eu falei da flâmula, então, a flâmula se confirmou, essa daqui, olha só, foi uma das últimas coisas que eu falei a respeito do nosso queridinho aqui, tá certo, e voltou a subir, não apenas uma, mas duas vezes praticamente, né, então olha só isso, a flâmula se formou aqui, contabilizou aí 1.9%, beleza, uma altinha até aqui considerável, né, depois formou um mastro de novo, também, medindo 1,90%, né, 1.9%, geralmente, eu arrisco metade do mastro anterior, tá, eu acho um tanto quanto arriscado, por mais que seja conselado isso, você considerar o mastro, o outro mastro, né, considerar o mastro inteiro, melhor dizendo, tá certo? Essa LTB ela foi rompida um pouquinho, tá, mas voltou a subir, e agora, muito provavelmente, ela vai bem acima, cara, dificilmente vai ser rompida, tá, ela já foi muito superada, olha aí, bate aqui, bate aqui, tá, e o curioso, cara, é que recentemente, hoje mesmo, ó, já rompeu, né, rompeu esta cuia aqui, que ele vinha segurando já há algum tempo, né, superou uma LTB, que vinha lá desde, desde quando, desde, desde, desde essa queda, né, cara, desde começou essa queda, por conta dessa ETF, o Bitcoin acabou superando, o que tem pra superar agora é esta outra LTB aqui, uma LTB de sumíssima importância, tá certo? Essa LTB aqui já é antiga, né, cara, aqui, ó, LTB que vem desde março aqui, cara, dá uma esticada aqui, não chega a pegar aqui de fevereiro, mas, enfim, LTB é antiga pra caramba, cara, ó, é praticamente, cara, é a LTB que vem lá de janeiro, né, de quando começou aquela queda, se a gente esticar muito, forçar a barra, vem de janeiro, né, mas se for pegar certinho o beleza ou o alvo, desconsiderar as sombras e tudo mais, essa LTB aqui, vem daqui de março, né, tracei completamente zoada, mas dá pra considerar sim, é uma LTB que vem lá de 5 de março, que é o próximo alvo do Bitcoin, tá, o que, na minha opinião, ele vai buscar agora, tá, isso daqui não tem necessidade mais de a gente considerar, certo? Apagar tudo isso daqui, dá pra pagar até mais coisa ainda, mas eu vou ficar tanto tempo apagando, cara, que nem compensa, compensa já pegar e já ir direto no que pode acontecer mesmo, depois eu tento fazer uma análise mais a longo prazo. Lembrando, cara, que, olha só, por mais bizarra que seja esta onda de Elliot, né, que muita gente fala, ah, tá vendo, você tava errado, quebrou a cara, falou groselha, olha só isso aqui, cara, por mais que realmente seja bizarro, né, porque a onda corretiva 4, ela tá abaixo da onda corretiva 2, eu não desconsideraria Elliot nesse caso não, tá, por mais bizarro que possa ser, eu não desconsideraria não, tá, então lembra quando eu falei, desde junho, olha, estamos em uma onda de Elliot, depois eu voltei e falei, não, eu tava errado, a onda 4 baixou muito pra ser considerado Elliot, então isso descaracteriza Elliot, né, mas pelo visto nem tanto não, ele baixou quando ele poderia ter ido além, né, poderia ter ido lá buscar os 3 mil, voltou a subir, e já tá chegando aqui no alvo mais ou menos, que a gente tinha estipulado pra essa quinta onda de Elliot, né, já tá vindo buscar, que eu tinha definido o alvo como 107.500, né, então o que acontece, ele tem essa existência aqui no 7.500, acredito eu que não, vai ter muita dificuldade pra romper, tá, e depois viria buscar aqui 7.700, e ainda existe uma possibilidade, cara, ele vir buscar novamente esse topo aqui, eu vou traçar uma linha, já que eu dei uma bela limpa, traçar uma linhazinha horizontal aqui, ó, 8.491, vai, 8.400 pra gente não perder a estribeira, existe uma possibilidade muito grande dele vir fazer um fundo, perdão, topo duplo e voltar a cair, ou romper esse topo e voltar pra alta, tá, pra quem quiser arriscar um tradezinho maroto aí, tá, por conta e risco, claro, aí seria por conta e risco mesmo, muita conta e risco, eu arriscaria, cara, rompendo aqui, esta resistência, tá certo, dos 7.500, entraria aqui com uma longa, certamente uma longa, buscaria aqui os 12%, certo, e o stop, stop acho que tá bom aqui mesmo, cara, ah, stop subiria, subiria sim, tá, isso, claro, pra constar, rompendo aqui, esta resistência dos 7.400, tá, pra quem tá de fora, entra em resistência, passando essa resistência aqui, ele vai afundir lá um pouco, muito provavelmente vai subir, tá, eu acho difícil ele vir cair, depois de ter rompido esse suporte, acredito que ele vai ganhar muita força, tá certo, força o suficiente, pra vir aí buscar, esta resistência aqui nos 8.400, tá, eu botaria na verdade o meu stop, o meu target, aliás, aqui nos 8.400, tá, é, por volta dos 8.350, entre 8.350, e entre 8.400, tá, subiria, o stopzinho, aqui, ó, pra baixo dessa ali, se bobear a carteira, tentaria manter em sincronia com essa resistência aqui, que ele encontrou, mas não respeitou muito, né, eu usaria essa resistência como suporte, aqui, nos 7.100 e pouquinho, 7.160, deixaria aqui, deixaria um stopzinho aí, nos 7.200, perdão, 7.200, não, 7.100, tá, coloca aí, 7.100, o stop, a compra, seria com rompimento, tá, então seria, por volta dos 7.500, mais ou menos, tá certo, 7.600, né, pra não perder a boa, 7.600, sairia, nos 8.300 e pouquinho, aí, 8.350, e o stop, botaria, aqui, ó, abaixo desta resistência que eu considero um suporte, tá, o risco recompensa ficar um pouco alto, mas, creio eu, que a possibilidade de alta é menor, é maior do que a possibilidade de baixa, tá, então, ele muito provavelmente vai vir buscar, por mais que ele já tenha aí, praticamente, encerrado, né, essa quinta onda de Fibo, né, de Fibo não, de, de Elliot, né, por mais que ele tenha encerrado, acredito que ele vai buscar isso aí, tá, vamos no gráfico diário, cara, o Felipe Escudeiro visualizou uma coisa, olha, bagunça que tá no meu gráfico, cara, é importante a gente ver no gráfico diário isso aí, Felipe Escudeiro visualizou uma coisa muito bacana aqui, e, realmente, é o que parece, né, é o que parece sim, ele visualizou que, desta, desta baixa que ele teve aqui, dessa baixa não, dessa última alta que bateu nos 8400 aqui, tá, ele encontra essa resistência, o que que ele formou? Ele formou o que parece ser uma xícara, né, formando aqui, mais ou menos, o Randall, né, então, seria um Cup da xícara, e o Randall aqui, tá, nesta resistência, então, isso vê a importância dessa resistência, que eu mandei o stop ficar abaixo dessa resistência, né, por aí você vê a importância dessa resistência, né, tanto que ele formou o Randall, praticamente, a tentar romper essa resistência, e seguiu em alta, tá, e o que acontece, o Felipe comentou isso, certíssimo, tá, que quando você tem aí um Cup and Handle, é interessante que você pegue, eu não lembro se foi exatamente assim que ele fez, mas, enfim, peraí, cadê o, cadê a linha vertical aqui, aqui, né, o cara, pouco cego, moleque, né, pelo amor de Deus, vamos, vamos considerar aqui, cara, vamos diminuir um pouco isso daqui, tá, tá muito alto, realmente, não é pra tanto, tá, então, o Cup, na minha opinião, começaria aqui, Cup, Randall, tá, aí sim, ficaria mais coerente, o que é que eles aconselham você fazer, tá, eu como não gosto de trabalhar com sombra, eu não vou trabalhar com sombra, e na verdade, tá errado isso aqui, que era certo, seria realmente pegar a linha de tendência que dá pra você traçar um ponto inicial, e um ponto final, colocarei aqui, mais ou menos, tá, a, o topo, e até aqui, até aqui assim, tá certo, e isso daria uma queda, nesse caso, seria uma queda, né, de 16%, então, o que é que eu ia dizer isso aí, a partir da formação, da confirmação, desta, é, desta, Randall aqui, dessa, da alcinha que você segura, a xícara, tá, a partir da formação, a gente calcula, entendeu, o topo, do começo da xícara, até o fundo, até o máximo, que ele buscou, ali embaixo, tá, calcula, média, isso daqui, né, e a gente, coloca, então, pra mim, a partir do rompimento, desta Randall, a gente teve, é, a gente pode calcular, tá, esta alta, que, de acordo, o Felipe, ele considerou sombras, e tudo mais, considerando sombras, ocasionalmente, você vai buscar os 8400, tá, considerando, desde, considerando sombras, que é o que eu gosto de considerar, você não vai levar em conta isso daí, tá certo, mas vamos ver por Fibonacci também, tá, olha aí, 14% de alta ainda, tá, então, se você quiser entrar agora, de repente, você consegue ter uma alta maior, se não, você acabaria tendo aí, um lucro de 10%, tá, aqui seria 14, contra 10, mas aqui o 10, ele consideraria que ele viria realmente, buscar essa existência, que é o que eu acredito, tá, eu acredito que ele vá um pouco além até, desta Randall, tá certo, desta Cup and Randall, desta forma, forma de xícara, né, aqui a gente já pode desconsiderar também, não tem mais sentido, considerar, é, isso, aqui seria uma, linha de resistência que nós temos ainda, esta LTA já foi rompida, tá, pode ser desconsiderada, e é isso, é isso aí, vamos ver, aonde que o Bitcoin, pode chegar, lembrando, claro, né, vamos fazer aqui, Fibonacci, retração de Fibo, pegar aqui, do menor ponto, até, o maior ponto, eu contratei mania de fazer isso, que eu já fiz até gráfico errado, que no fim o cálculo acaba dando certo, mas, é, não é o certo, né, vamos fazer o que é bacana, o que é certo, vamos ver aqui então, tá certo, pronto, pegar aqui, é, se você pegar este Fibo aqui, cara, ele vai bater até os 8 mil, tá, que é mais ou menos conivente, com a xícara lá do Felipe, mas eu estou desconsiderando sombras, tá, se eu for considerar as sombras, tá certo, aí, você vê que ele bate, precisamente, no mesmo ponto de saída, que eu falei, tá, que seria nos 8.400, certo, é uma possibilidade, se você gosta de viver perigosamente, considere as sombras, se você não gosta disso, desconsidera as sombras, eu particularmente prefiro desconsiderar as sombras, pega o ponto mais baixo, que chegou aqui, tá, imagina que ele vai chegar nos 8 mil, certo, vai chegar aqui nos 8 mil, tá, é, então no caso, eu acredito sim, que ele vá além disso, tá, ele vai testar novamente, esta, linha de existência, tá, aqui a gente está considerando sombras, vamos desconsiderar, vamos pegar, botar aqui, 8.300, tá, eu acho perfeitamente possível, ele vir bater aqui, nos 8.300 e pouquinho, ou 8.400 redondo mesmo, né, eu sairia nos 8.300, para evitar treta, tá certo, sairia aqui mesmo, é, 8.340, tá bom, eu sairia nos 8.340, para evitar treta, e é isso, cara, espera romper esta linha aqui, está o gráfico, que você vai usar o gráfico das 4 horas, como sempre, para confirmar a pivota, você usa o gráfico das 4 horas, não vai botando, botando fé em gráfico de uma hora, não, nesse caso, tá certo, você vai esperar, ele romper, ele romper, essa linha de resistência aqui, nos 7.400 e pouquinho, 7.500, né, confirmar a partir dos 7.500, está no gráfico de 4 horas, rompeu a linha dos 7.500, tá, é algo que, provavelmente, ele possa fazer com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, candles, mais ou menos, entre os 7 vezes 4, é, da 28, então, muito provavelmente, não vai acontecer amanhã, necessariamente isso, a não ser que tenha uma grande alta, entre realmente, um grande capital, no ativo, né, nessa paridade de Bitcoin, em dólar, se isso acontecer, ele, realmente, vai confirmar, esse rompimento, mais cedo, tá, o que eu duvido, que vai acontecer assim, ok, então, é, muito provavelmente, daqui, umas 32 horas, mais ou menos, você, vai poder, confirmar esse trade aqui, confirmar essa entrada, tá ok, confirmando, bicho, compra aqui, tá, por volta dos 5.550, aproximadamente, tá, essa 5.550, pode ser uma boa, de fato, compra, busca aqui, seus, 10% de lucro, tá, o alvo, o stop, desculpa, você deixa abaixo, dessa linha de resistência, tá, dessa linha de resistência aqui, se torna um suporte, nesse caso, tá ok, deixando 6%, o risco recompensa, é, relativamente alto, porque dá 1.5, né, mas, em todo caso, você, pode, o que é mais provável que aconteça, é que você pegue 10% de lucro, né, não tem risco seu, lembrando, né, e se você for, perder muito, você perde 6% do seu capital, que é, não é lá muito baixo, mas também não é tão alto assim, tá, pra quem pode pegar aí, 10% de lucro, nessa subida, o que deve demorar aí, cerca de, sei lá, eu colocaria, bem dizer, uma semana, aproximadamente, algo que deve acontecer nessa primeira semana, de setembro, tá, e aí, a gente vai ver, fazer uma piada de tio, né, vai ver se setembro chove ou não, né, acabou de chover aqui, diga-se, acabou de chover aqui, mas você vai ver, na verdade, se, o Bitcoin vai respeitar, vai iniciar uma bull run, uma bull run, tá, ou se ele vai bater aqui, retreir um pouquinho, se manter acima, desta LTB, LTB, normalmente não é, linha de resistência, nesse caso, linha de suporte, aliás, tá, mas já que ele rompeu, esse suporte importantíssimo, essa existência, desculpa, importantíssimo, né, essa LTB importantíssima, que vem lá de, março, se você quiser considerar certinho, se você quiser forçar um pouquinho a barra, vem desde janeiro, desde o dia 20 de janeiro, né, então, talvez seja a última grande, LTB, a ser rompida pelo Bitcoin, né, a última grande LTB, você vê que aqui é tudo, LTA, né, aqui, ilustra, as paletas, do ventilador, né, de baixa, que eu estava falando para você, e realmente, isso daqui se confirmou, tá certo, mas, rompendo essa LTB, eu não vejo, de imediato, nenhuma LTB importante, mais para ser rompida, né, todas as LTBs importantes, já foram rompidas, estamos apenas, a um rompimento, para confirmar, uma nova tendência de alta, aqui, do Bitcoin, essa realmente, muito curiosa, muito interessante, essa realmente, que pode levar, então, o Bitcoin, a tradicional corrida de touro, de fim de ano, que eles sempre tem, né, que, estudaram aí, recentemente, parece que começa, em outubro, e acaba em dezembro, essa corrida de touro, depois disso, é só ferro, o Bitcoin é só queda, 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 ele entrega tudo de volta, né, essa alta, e existe uma possibilidade, da gente voltar a buscar, tá, pode ser que seja, por causa da ETF, da CBOI, pode ser, com certeza, pode ser, lá da Bucket, né, pode ser também, aquela da ICE, da ICE e tal, né, da Intercontinental Exchange, né, pode ser também, pode ser que essa notícia, que sai agora, em setembro, inicie uma nova, ball run, em todo caso, eu aguardaria esperar, o final de setembro, agora é momento, de você fazer, análise, e se você está de fora, cogitar se você pode comprar ou não, tá, qual é o melhor momento, para você comprar, se você está definitivamente, de fora, do Bitcoin, quando eu digo de fora, é diferente desse caso aqui, que eu aconselho, para quem já tem, alguns dólares em exchanges, tá, tipo, se tem dólar, na BitPhoenix, dólar na Binance, dólar na, na OKEx, na Poloniex, enfim, você pega, entra aqui, tá, se você tiver dólar, sai aqui, o que você ganha com isso, aumenta seu capital em dólar, para comprar mais Bitcoin, quando ele baixar, então, pode ser muito bem, cara, que, ele, vem até aqui, bata nessa resistência, tá, baixa aqui, tá, respeite essa LTB, volte a subir, faça isso, faça isso, faça isso, até decidir, enfim, se rompe, e vai, definitivamente, para cima, ou, até mesmo, né, se, ele, começa a correr aqui, devagarzinho, 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 bata aqui, apenas quando essa LTB já estiver, para baixo dessa linha de suporte, agora, nos 7500, e ele fique lateralizando, né, fique, formando um retângulo aqui, né, entre, essa linha de resistência, nos 8400, aqui, e, essa linha de suporte, nos 7500, tá, até que o dia 30, ele decide, enfim, se vai para cima, ou se, a ETF, é rejeitada, que eu acredito, que ela vai ser, tá, ele volta a cair, aí ele volta a cair, e muito provavelmente, vai buscar, aqui, esta, nova linha de suporte, momento para entrar, cara, olha, francamente, é, não sei, se esse seria um bom momento, para você entrar, tá, o ideal seria, então, você esperar, ele romper de vez, e conformar um pivô de alta, e aí, o pivô de alta, na minha concepção, que teria que ser confirmado, o gráfico diário, tá, ou, para não dizer, no gráfico de um one week, né, gráfico semanal, tá certo, o gráfico semanal, poderia muito bem, confirmar, mas também, se você deixar para uma semana, pode ser que demore muito, né, para, pode ser que se demore muito, o bitcoin suba, nessa semana, então, é complicado, falar assim, para você, tá, mas, um gráfico semanal, um candle semanal, acima dessa existência, ou, perdão, acima dessa existência aqui, tá, dos 8.400 dólares, que há muito tempo, ele, não rompe, né, não rompe aqui, desde maio, né, para você ter uma ideia, então, ele vem amargando, uma baixa, desde maio, né, um bom momento para a compra, seria a confirmação, de um candle diário, perdão, do candle semanal, aqui, acima, desta existência, no 8.400, aí, eu posso garantir, o bitcoin volta com tudo, para cima, cara, ele volta para alta mesmo, a iniciable run, tá, e isso deve se começar, em setembro, tá certo, então, no momento, eu não sei se é interessante, você que nunca investiu, resolver, começar a investir, tá, é um tanto quanto arriscado, tá, para quem está aí, brincando de trade, e tal, cara, talvez o momento seja o que, se você não entrou ainda, deveria ter entrado, tá, eu entrei, eu fiz o meu vídeo, é, ensinando a comprar bitcoin, há uns dias aí, tá certo, comprei mais ou menos por aqui, assim, tá, já estou numa alta bacana, já tive aí um, um percentual, que infelizmente eu tirei grana da exchange, cara, se você tira da exchange, é uma, é uma roubalheira, cara, mas eu comprei aqui, ele veio mais ou menos até aqui, assim, estou aí com o meu 6% de lucro, é que, sinceramente, se eu vender ele agora, estou no prejuízo, porque eu tirei da carteira da exchange, né, tipo, tiraram 10%, cara, então, está muito caro, as taxas, cada vez mais a nano se consolida, nesse ponto de taxa zero, tá, as taxas do bitcoin estão muito altas, para transferência, tá, se juntar com taxa de exchange, também, está pior ainda a coisa, tá, então, é isso, momento para compra, se você já tem grana exchange, tá, espera romper aqui, este, triângulo ascendente, tá, rompendo aqui esse suporte, essa resistência, você compra, tá, se confirmar, não basta romper, tem que romper, e num gráfico de 4 horas, confirmar, aqui, um candlezinho, acima, confirmou o candle acima, compra, tá, espera, ele vir bater de novo aqui, nesse suporte, tá, essa existência aqui, também é de suma importância, tá, então, pode ser muito bem, que ele rompa aqui, essa linha de suporte, mas, deu uma funilada, aqui assim, tá, para depois romper de vez, tá, existe esse perigo, de fato, tá, é uma LTB, que, é muito antiga, tá certo, porém, é muito antiga, mas, ela já está perdendo força, né, ela já está perdendo força, então, tem sim, uma chance, de você, ver o Bitcoin, enfim, rompendo, esta LTB, das antigas, essa LTB, que vem aqui, desde esse ponto aqui, né, de maio, é, desde esse ponto de maio, vem desde maio, essa LTB, tem sim, a chance, de conseguir, enfim, romper, essa LTB, que vem desde maio, não vem desde março, não, confundi aqui, tá, tem a chance de ele romper, tentou uma vez, mas, aqui, a gente estava meio desacreditado, tal, agora não, agora, ele está com muito mais força, tá, pode ser que quebre a cara, pode ser, pode ser que você quebre a cara, sim, pode ser que nessa tentativa, ele perca isso daqui, tá, e, perca até o próprio suporte, que ele buscou, e você tome um belo, no stop lindo aqui, tá, ou não, pode ser que ele simplesmente, afunile, que é o que eu acredito, que pode acontecer, pode ser que simplesmente, ele vem aqui, tenta ir romper, não vai, cai aqui, perde essa LTA, bata nesse, suporte, né, aqui, no 7200, e fique lateralizando, entre 7200, 7500, e fique assim, por, dias, tá, para não dizer até mesmo, para ficar o mês inteiro aqui, nesta lateralização, até uma decisão, sobre a ETF, da CBOA, tá, isso daí, operando notícias, né, se você opera gráficos, que eu acho bem mais seguro, é questão de opinião, mas se você opera gráfico, pode ser assim, que ele fique, bastante tempo, até vir novamente, testar, esta LTB aqui, tá, então, pode ser muito bem, que ele venha testar aqui, bata, cai para baixo, fique assim, encaixotado, até ele testar novamente, esta LTB, e aí, é a hora da verdade aqui, tá, que deve acontecer, em setembro mesmo, olha só, pode ser que aconteça em setembro, aí, vai ser a hora da verdade, aí, ou ele rompe de vez isso daqui, tá, ou ele rompe para baixo de vez, pode acontecer isso aí, tá, é, só o tempo vai dizer isso aí, tá bom, até lá a gente especula, a gente aguarda, mas certeza mesmo, não tema de nada, tá, então, cuidado, você pode tomar prejuízo operando, mercado, né, tem uma chance muito grande, tá, o mercado é arriscado, o mercado é complicado, o mercado é cruel, o mercado não respeita, tá ok, então, cuidado, bota seu stopzinho aí, arrisca vendo o que vai dar, né, se você quiser, estiver disposto a arriscar, tá, eu, particularmente, aconselho você ver, outras, análises gráficas, tá certo, e, correr atrás aí, de, quem possa, enfim, dar uma outra visão para você, veja sempre outras visões, antes de começar a operar, tá, por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, 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 Se inscreva no canal.